Os Jogos Olímpicos no Rio vão ser, sem dúvida nenhuma, os jogos dos smartphones e dos tablets. Como é que está sendo feito dentro do grupo a convergência do conteúdo para essas telas, pensando também que nós vamos ter a TV aberta e a TV digital? Perfeito. Acho que, além de acontecer aqui no Brasil, que já é por si só um feito histórico, tem a questão de que vai ser a Olimpíada mais conectada da história e as pessoas vão consumir o conteúdo da Olimpíada em todas as telas. E o nosso grupo está se preparando exatamente para isso, para entregar a Olimpíada de uma forma inédita, com absolutamente todas as competições. Tudo que estiver acontecendo nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos vai ser transmitido para os nossos clientes, para todas as telas. Isso vai acontecer na TV através de vários canais dedicados, todos os detentores de direitos a gente vai estar transmitindo, tanto na NET como na Claro HDTV. E nos tablets e smartphones nós vamos entregar, através do aplicativo do Sport TV Play, todos esses sinais de internet que a gente comentou aqui, que vão ter uma cobertura completa. E através do aplicativo do Now Online, todos os melhores momentos. Então, você perdeu uma competição, quer rever uma disputa de medalha, você vai ter todos os conteúdos da Olimpíada, como a gente já fez na Olimpíada de 2012, disponível no Now. Só que dessa vez o Now não está só na TV, o Now também está indo para o tablet, para o smartphone, para acompanhar o cliente e a vontade e a necessidade de consumir conteúdo onde ele estiver. Mas o Now, por exemplo, vai estar disponível só para quem é cliente NET ou ele vai estar aberto para quem quiser assistir? O Now hoje já é disponível, disponibilizado para cliente NET e para cliente Claro HDTV. Então, todos os nossos clientes de TV por assinatura têm acesso a esse aplicativo e ao conteúdo que está lá dentro. O Sport TV é um conteúdo de TV por assinatura, então, naturalmente, quem acessa são os clientes de TV por assinatura. E aí, o que vai acontecer é que tem algumas emissoras de TV abertas que também têm direitos e provavelmente terão também seus aplicativos e seus conteúdos. Então, é possível sim que a gente tenha aplicativos com conteúdo da Olimpíada aberto para todo mundo assistir no tablet. Como é que fica essa questão no conteúdo? Porque, por exemplo, hoje o grupo oferece o Twitter, oferece o Facebook, sem cobrar da franquia do seu assinante de 4G. A Olimpíada vai ser assim também? O conteúdo baixado sobre os Jogos Olímpicos vai ficar fora da franquia de dados? Naturalmente, a gente vai entregar esse conteúdo também pelas redes Wi-Fi. E aí, está resolvido, nós vamos ter Wi-Fi tanto nos locais de Jogos como nas redes de hotspots metropolitanos que nós temos. O Wi-Fi está resolvido. Nas redes 4G, ainda tem uma discussão a ser feita se primeiro é possível fazer e escolher o modelo de negócio que possibilite não contar na franquia, se é que isso é possível. Essa análise a gente ainda não tem. Até o momento, a definição é que o acesso vai ser normal, como qualquer conteúdo, contando na franquia. Mas existe uma possibilidade, vocês estão negociando, vocês estão estudando uma possibilidade de ter isso fora da franquia? Nós somos patrocinadores dos Jogos, como a gente mostrou aqui, que estão fazendo um investimento muito significativo em infraestrutura para entregar essa Olimpíada mais conectada possível. E é do nosso interesse que as pessoas tenham acesso a todo o conteúdo e toda a cobertura que for possível. Agora, obviamente, tem outras alavancas que têm que ser resolvidas, a regulatória e a própria capacidade da rede como um todo, para que a gente consiga entregar uma experiência positiva para os nossos assinantes. Isso é o que mais nos preocupa. E aí o modelo que vai ser possível fazer essa entrega, a gente ainda está definindo. A Olimpíada vai ser a Olimpíada do vídeo. A infraestrutura de telecomunicações está pronta para suportar essa demanda? O Brasil está pronto para fazer um trabalho que vai ser reconhecido no mundo? Eu acho que nós estamos mais prontos do que nunca. Basta ver que quatro anos atrás a gente não tinha 4G no Brasil, não tinha a popularização de banda larga, de Wi-Fi, de própria TV por assinatura. Então, eu acho que o trabalho que a gente vem fazendo ao longo da história, dos últimos anos, nos possibilita sim até chegar nesse momento com uma infraestrutura muito parruda de telecomunicações e pronta para entregar essa, como você falou, é a Olimpíada do vídeo, é a Olimpíada do smartphone, é a Olimpíada em que cada brasileiro vai fazer parte e contar o seu capítulo da história. E a gente está realmente colocando todas as nossas ferramentas, todas as nossas redes, todos os nossos serviços para viabilizar essa Olimpíada gigante para o consumidor e que ele use todas essas plataformas para fazer parte e também acessar todo o conteúdo que é monstruoso de tudo que estiver acontecendo. São vários locais de competição, são várias modalidades que concorrem simultaneamente e as pessoas vão ali ter a possibilidade de escolher exatamente o que querem assistirem, aonde e quando elas quiserem.